Com gentileza, senhoras, uma palavrinha aqui, Portal do Bom Retiro, a importância do movimento assim, de empreendedorismo com o Pai Rosalvino. É isso que muda o Brasil, o trabalho do Pai Rosalvino é algo exemplar e que estimula quem queira encontrar um lugar no mercado de trabalho, se desenvolver econômico, socialmente. E nós estamos aqui para apoiar esse projeto e outras iniciativas como essa. Eu sou aluno dele há 41 anos. Parabéns.